Bom, nós estávamos falando com a Tati Simon, né, falando de cursos de capacitação e empregos para quem estava aí no nível superior. Eu volto com ela agora, porque agora sim restabelecemos o contato. Tati, por favor, fale para nós aí dessa oportunidade para quem está no nível superior. Agora sim, Israel, voltando à informação, vamos falar a respeito de estágio. O pessoal que está aí, os universitários que estão cursando o nível superior em alguma faculdade aqui na cidade, oportunidades em estágio, mesmo porque Israel, como eu falava anteriormente, esse quadro aqui no TVC agora é muito importante para quem está aí em busca de uma oportunidade de emprego, uma segunda renda, se colocar novamente de novo no mercado de trabalho, mas a gente não pode esquecer essa população aqui de Três Lagos, que é feita pelos universitários e que precisam do estágio. O estágio, aliás, é critério obrigatório para conseguir concluir o nível superior. É exigido isso desses alunos. E sem falar, né, Israel, que o estágio é também oportunidade para esse aluno, para esse universitário conseguir, na prática, colocar tudo o que ele aprendeu ali dentro da universidade, dentro dos bancos da faculdade, com a ajuda de uma bolsa, que muitas vezes as instituições pagam, remuneram esses estagiários, e também com a possibilidade de ter depois a vaga efetivada, o que todo estagiário sonha, não é mesmo? Quem não quer sair da faculdade e já conseguir emendar no seu primeiro emprego já formado, né? Bom, as oportunidades aqui em Três Lagoas, aliás, em todo o estado, né? Deixa eu falar, são 136 oportunidades previstas pelo IEL em Mato Grosso do Sul. Não é apenas em Três Lagoas, eu tenho aqui descrito com todos os detalhes as vagas para Três Lagoas. Por aqui são oito oportunidades. Então, atenção, você é universitário com oportunidades para comunicação social, ciências contábeis, administração e pedagogia. São todas as vagas para estágio disponibilizadas por meio do IEL aqui em Três Lagoas, mas tem também nas cidades vizinhas. E Ribas do Rio Pardo, por exemplo, que não está tão distante assim de Três Lagoas, tem vaga para quem quer ocupar o cargo de recursos humanos. A Aparecida do Tabuado, que também está aqui próxima, faz parte da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, estudantes de logística, engenharias e administração. Como eu disse, 136 oportunidades também para cidades de Dourados, Itaporã e Campo Grande. Mora aqui em Três Lagoas? Cursa algum dessas formações que eu citei anteriormente? Quer se inscrever? Então, fique atento. Você precisa passar pelo processo seletivo, que é por meio do IEL, e precisa se inscrever pelo e-mail. O site de acesso para você ver o edital completinho e concorrer a uma dessas vagas de estágio, anota aí, sistemafiemes.ms.iel.org.br. O site é imenso, eu vou repetir, que é para você anotar direitinho. Sistemafiemes.ms.iel.org.br. Tem um telefone para contato também, é o 6730442114. 6730442114. Lembrando que são vagas para estágio remuneradas, e as bolsas chegam aí a pagar esses estagiários um valor de até R$ 1.500,00. Israel. Muito obrigado, Tati, por essa ótima dica aí de estágio de emprego. É, terça-feira é feriado, mas amanhã é dia normal, e todo mundo antenado aí nas oportunidades de emprego. Tati, bom descanso, aproveita o seu feriado, tá bom? Tá liberada, vai curtir. Você me libera? Porque eu tinha mais uma informação para passar ainda a respeito de emprego. Então, por favor, dona Tati, já que insiste. Só mais um pouquinho. Aproveitando aqui, Israel, essa vaga que eu vou anunciar agora é a respeito de um concurso público específico para os professores. Então, quem tem aí formação em docência, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com processo seletivo. São aí 27 vagas para os 10 municípios onde há campus do IFMS. Há o campus aqui em Três Lagoas. No entanto, o edital não prevê vagas separadamente para cada campus. A gente sabe que são 27 vagas neste processo seletivo. E aí, são vagas para professores das áreas de administração, informática, nas engenharia civil, elétrica e mecânica e outras áreas também. A lista é imensa. Estou passando rapidamente as que mais são procuradas e que têm maiores chances de serem ocupadas aqui em Três Lagoas, tendo em vista os cursos que são ofertados no campus daqui. A carga horária para esse professor que ocupar a vaga no campus do IFMS é de 40 horas semanais. Uma remuneração que vai variar na faixa de R$ 4.472,00 até R$ 9.616,00. Um salário aí próximo já da casa dos R$ 10.000,00. O que vai ditar a faixa salarial deste candidato é a titulação deste professor. Quanto mais título possui, maior é o salário. Lembrando que a inscrição precisa ser feita diretamente na página do candidato lá no site do IFMS até o dia 8 de dezembro. E só em 15 de janeiro do ano que vem que inicia o processo seletivo e a comprovação de títulos que é uma importante fase para esses candidatos e em seguida a posse, quem sabe, você empossado no campus de Três Lagoas. Agora sim, Israel, vou pendurar minhas chuteiras e amanhã eu volto aqui no TVC agora descansada.